A fuga foi tão rápida que ninguém viu Tava pilotando uma tal de S1000 Foi na avenida que os moleque atracou E dentro da favela os madraques chaviou Agora é só bolorô Olha o barulho do motor Agora é só bolorô Olha o barulho do zobô Que chave teve na bota não pega Foi só noite e vista pra imbicar lá na favela Entre becos e vielas Eu quero ver pegar ou pegar não Agora é só bolorô Olha o barulho do motor Agora é só bolorô Olha o barulho do motor A fuga foi tão rápida que ninguém viu Tava pilotando uma tal de S1000 Foi na avenida que os moleque atracou E dentro da favela os madraques chaviou Agora é só bolorô Olha o barulho do motor Agora é só bolorô Agora é só bolorô Olha o barulho do zobô Que chave teve na bota não pega Foi só noite e vista pra imbicar lá na favela Entre becos e vielas Eu quero ver pegar ou pegar não Agora é só bolorô Agora é só bolorô Olha o barulho do motor Agora é só bolorô Olha o barulho do motor Olha a marca no beat Só errada Diretamente Que está na faca